Eu fiquei sabendo, eu estava pronto, estava entrando no meu carro, o funcionário de casa me avisou a respeito do acontecido, eu fui me informar, como eu disse para vocês, o meu sobrinho faz parte do Sub-14 e treina a parte da manhã, e a primeira coisa que eu pensei foi em relação a isso, depois que me enterei que o treino tinha sido cancelado, foi um impacto, um momento muito duro, muito difícil, porque nós vivemos isso, nós somos os garotos da base, eu morei em alojamento, eu vivi tudo isso, eu tenho amigos que eu carrego até hoje a minha vida, frequento a minha casa, que eu conheci dentro de alojamento, então isso está dentro de nós, vocês carregam o espírito dos garotos da base, todos nós brasileiros carregamos, que é o sonho, que é o objetivo, que é a coragem, que é a ousadia, então esses garotos eles carregam a alma do brasileiro, então isso está em nós, todos nós sentimos essa situação, e quando aconteceu, ficamos desnorteados, essa é a verdade, e esse encontro no outro dia, esse encontro que nós tivemos, um dia após esse acontecido, foi para nos reunir, para orar, para entender, para nós como um grupo, direcionar o caminho que nós vamos seguir, e de que forma nos organizar, para enfrentar isso da melhor forma possível, o Abel foi muito feliz nas palavras que nos trouxe naquela manhã, um treinador que não está aqui por acaso, como profissional e como ser humano, todos nós sabemos da experiência terrível também que ele teve na vida dele, o que dá a ele uma certa propriedade para falar nesse momento, e foi muito feliz nas palavras deles, e claro, em respeito a tudo esse acontecido, nós não fomos a campo, mas aquela manhã foi para nos reunir, para orar, para entender, e para começar a absorver essa situação, e como eu disse, como um grupo, tomar as melhores decisões. Diego, o Magia, tudo bem? Você falou sobre essa questão do sábado, oração, vocês estão começando a voltar a treinar, queria que você falasse tão perto aqui, e a coisa está tão recente, como é que está o clima de vocês, até, como é que está essa preparação, como é que muda da cabeça para se preparar para esse jogo? Bom, o clima, o clima nós temos procurado enfrentar essa situação, como eu falei, da melhor forma possível, nós não temos resposta para tudo, mas o fato é que nós temos que, de alguma forma, seguir, né? Nós temos que seguir, porque eu acredito que para honrar e para dignificar tudo o que esses garotos viveram, aqueles que se foram e que vão viver o que estão, que tiveram a oportunidade, né? De continuar aqui, tiveram essa, foram abençoados aí, estão salvos, nós vamos visitar, nós temos que seguir em frente para manter esse sonho vivo dentro desses garotos, para que a gente possa fazer o que eles sempre fizeram, eles mesmos fizeram, que é competir, que é ser feliz, que é vestir essa camisa, que é viver o sonho de jogar no Flamengo, viver o sonho de jogar no Maracanã, eu vou completar 34 anos e estou vivendo esse sonho que eles ali com 15 anos queriam viver. E eu, nós nos sentimos na obrigação de seguir em frente também, porque novos jovens virão, onde nós visitamos aí os garotos e, por exemplo, o Cauã, o garoto, nós tiramos foto e está se recuperando bem, obviamente, né? Um pouco triste. E eu peguei o telefone dele, a gente estava conversando, mandei uma foto para ele e tudo, né? Da nossa foto de novo. E ele mandou uma foto para mim comemorando o gol e falando justamente, cara, eu conheço essa comemoração, eu me inspiro em você e tudo. Então, vamos lá. Então, assim. Desculpa. Então, assim, nós queremos te seguir. Seremos respirações. Um. Nós temos que seguir porque nós seremos inspirações Assim como eu, o Kawaiya Que se inspira em mim Terão outros jovens que vão se inspirar Em outros jogadores E para ser a inspiração a gente tem que estar de pé Diego, nunca imaginei que ia ser difícil desejar um bom dia A dor é de todos Eu queria te fazer uma pergunta Como encontrar forças para jogar uma semifinal na quinta-feira E se tem clima para um jogo de futebol numa quinta-feira Agora com 17 dias que vai estar completando Como eu falei agora, a emoção é claro, ela vai vir Nós vamos carregar essa situação junto com a gente Eu acho que as pessoas não podem confundir quando a gente estiver num treinamento ou num jogo Competindo Sorrindo em alguns momentos Que nós vamos deixar de lembrar Dessa situação Nós vamos... Isso vai fazer parte Nós vamos carregar isso conosco Mas nós temos que encontrar forças para que isso possa de alguma forma servir como inspiração também para nós É o nosso trabalho competir Quinta-feira tem um jogo muito importante E nós temos que estar prontos Nós temos que estar prontos para vencer E até por esses garotos aí Que eles de alguma forma sirvam de inspiração para a gente seguir em frente O clima é difícil como está sendo para nós Está sendo para todos os brasileiros Mas quando chegar o momento de entrar em campo Nós temos que mais uma vez fazer aquilo que eles faziam Que é competir e que é honrar essa camisa Dias, você foi o primeiro jogador que veio falar com a gente Que veio dar um pronunciamento desde que tudo aconteceu A gente vê como você se identifica com essa situação E como você ficou apontado com a visita que você se fizer no hospital Partiu de você, que está lá, de representar o grupo? Foi uma decisão nossa, na verdade O grupo está disposto, aliás Aproveito mais uma vez para dizer que Nós estamos aqui para o que precisarem Não só para esses garotos que nós fomos visitar ontem Mas também para todos aqueles que não tiveram essa chance Para todos os familiares Todos os jogadores Eu posso falar com propriedade Jogadores, comissão técnica Nós estamos aqui para ajudar Para mim o mais importante que é com a presença Que é com a palavra, com o abraço Não sei, aquilo que for preciso Assim como eu tenho sentido da diretoria Do clube Nós somos um só nessa situação E todos podem contar De coração, assim Com a gente Os familiares aí No que precisarem E eu e todos os jogadores Comissão e todo profissional Que funcionário desse clube Estamos à disposição Então Ontem nós tivemos a oportunidade de ir lá Visitar esses garotos Gostaria De estar fazendo mais Mas existe também um processo Nós temos que respeitar tudo Mas a verdade é que nós estamos aqui Constantemente nos colocando à disposição Para poder, de alguma forma Ajudar todos aqueles que precisam